Fala galera e no Beira Rio para um público de 18.044 torcedores, o Internacional venceu o Vasco pelo placar de 2x1, teve 25 minutos iniciais muito, muito bons, mas depois o Colorado se complicou. E se não é um milagre de John a 41 minutos do segundo tempo, seria um empate melancólico. Mas neste conteúdo também nós vamos falar e muito sobre Ener Valência, porque tem uma postagem enigmática do Inter nas redes sociais que deixou os torcedores bastante empolgados no final da noite deste domingo. E a partir de agora, um misto, uma rápida análise de Inter 2 Vasco 1 e também essa atualização importante sobre o centroavante equatoriano. Que aliás, informação de Wagner Martins deve ser anunciado nesta segunda-feira à noite pelo Colorado. Tudo tudo aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo super, super. E viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional teve uma escalação que mais ou menos a gente já projetava. Teve aí o John com bustos na lateral direita, a zaga de Vitão e Nico Hernandes com René na lateral esquerda. Meio de campo de Campanharo, Rômulo, Alan Patrick e na frente Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O Inter teve, e isso se repete muito na temporada colorada, 25 minutos, especialmente contra o Vasco, muito, muito bons. O Inter já começa praticamente vencendo a partida. No gol do Rômulo a dois minutos, a cobrança de escanteio do Wanderson, o Pedro Henrique desvia de casquinha, o Rômulo completa para o fundo da rede. E depois, a 15 minutos da primeira etapa, o Pedro Henrique faz o cruzamento, Luiz Adriano, ele se antecipa a marcação e obriga o Léo Jardim a fazer uma grande defesa. Na volta, o Wanderson com o gol escancarado, ele completa para o fundo das redes. E foi uma tônica do primeiro tempo, o Inter bem, no início e depois, o Vasco cresceu e acabou aí tendo o domínio completo das ações, tanto é que desconta com o Ryan, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, foi um jogo bem ruim, de ambas as partes, e o Vasco teve grandes chances para empatar. Teve bola no travessão, mas o lance do jogo, e na minha avaliação, vai ser difícil o outro goleiro fazer uma defesa tão difícil quanto fez o John a 41 do segundo tempo, é o lance do jogo. Gabriel Peck bate a bola na trave, na volta tem aí o Lucas Piton com o gol completamente escancarado, E o John se atira na bola, caído, faz um milagre e evita o que seria o gol de empate, o que certamente teria aí muitos protestos por parte do torcedor do Internacional. Mas veio a vitória e também uma ascensão na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, tem uma postagem enigmática do Inter nas redes sociais, e está no Twitter principalmente, que é a seguinte, O Mundo Colorado chegou, e com ele, um novo sócio também. Siga os nossos perfis e fique ligado, tem novidade vindo aí um emoji de olhos, Como quem diz, prendendo a atenção dos torcedores colorados, e depois, nessa postagem, que ela é bem enigmática, São pontilhados que tem aí por volta de todo o mundo, que passa no Equador e também na Turquia. E é claro que a gente está falando de Ener Valencia, ele encerrou a sua trajetória no Fenerbahçe neste domingo, A Copa da Liga Turca contra o Bajak Shehir, e também tem um vídeo que viralizou nas redes sociais, De uma torcedora perguntando ao Ener se ele vem jogar no Internacional, e o Ener pode ser, pode ser, E o Inter, até informação do grande Wagner Martins, o Vaguinha que deu um grande furo, Ainda no mês de fevereiro da sua contratação, está consagrado, E nesta segunda-feira à noite, o Inter fará, segundo Wagner Martins, o anúncio oficial de Ener Valencia, O novo centroavante colorado, tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos!